Este programa é patrocinado por Gama Crossovers da Nissan. No primeiro episódio da série especial dedicada ao enoturismo em Portugal, o Boa Cama Boa Mesa viaja até à região dos vinhos verdes, mais especificamente até Melgaço. A Quinta de Soalheiro encontra-se protegida por serras que criam as condições de pluviosidade, temperatura e horas de sol necessárias à melhor maturação das uvas da casta Alvarinho. Foi a pensar nos benefícios desse microclima em plena região de marcada dos vinhos verdes que João António Cerdeira plantou em 1974, a primeira vinha contínua de Alvarinho. Em 1982 criou a Soalheiro, a primeira marca de Alvarinho de Melgaço. A mulher e os filhos, António Luís e Maria João, deram continuidade ao projeto. Vinifica-se o correspondente a mais de 50 hectares de vinha em parceria com produtores da sub-região de Monção e Melgaço, que a família pretende afirmar como território de origem do Alvarinho. É da Quinta do Soalheiro que sai em grande parte das uvas das principais referências da marca. O modo de produção biológico promove a biodiversidade da fauna e flora locais. O modo de produção biológico baseia-se em não usarmos produtos químicos de síntese. Então vamos usar produtos naturais, como é o caso do cobre, do enxofre e plantas, extratos de plantas, como é o caso da consolda, da ortiga, do salgueiro, em que são muito mais facilmente reconhecidos pela própria videira e vai nos dar um fruto muito mais equilibrado, muito mais puro, muito mais natural, que vai ser muito mais apreciado por o nosso enólogo na criação das várias dimensões do soalheiro. Aproveite os relevados da Quinta de Soalheiro, sobranceros à vinha e voltados para a marcante Serrania Galega para conhecer alguns dos vinhos mais relevantes da marca. O soalheiro clássico é o mais antigo, tendo surgido em 1982. Faz-se a partir de uma colheita bastante precoce para revelar toda a fruta e pureza aromática da casta e a sua intensidade. António Luís apresenta o Soalheiro Primeiras Vinhas. O Soalheiro Primeiras Vinhas é um ícone do soalheiro, é um vinho que tem bastantes detalhes, nós resumimos essencialmente a dois, um é ser elaborado a partir das primeiras vinhas do soalheiro e na adega tem outro pequeno detalhe que é uma fermentação parcial em barricas de carvalho, mas já bastante usadas, que não marcam com o aroma do carvalho, mas que transmitem complexidade. Conheça também o Soalheiro Reserva, outra das joias deste produtor. O Soalheiro Reserva é um vinho que é elaborado 100% com barricas de carvalho, barricas essas que são de carvalho novo e usado, na sua maior parte de barricas de carvalho bastante usadas, precisamente porque a alvarinha é bastante sensível à madeira nova e então preferimos aqui manter a parte mais elegante e mais aromática do vinho. A produção é cuidadosamente monitorizada desde o momento em que se avalia a percentagem de álcool provável do mosto, passando pela transfega e pela medição da densidade do vinho durante a fermentação. As cubas em forma de ovo permitem a remoção natural das borras finas para atingir um vinho mais encorpado. Também integrada na Rota do Alvarinho e no Programa Inoturístico da Quinta de Soalheiro, está a visita à Quinta de Folga, que se dedica à criação de porco bízaro ao ar livre. Esta raça autóctone está desde tempos imemoriais ligada aos produtos do fumeiro de Melgaço. Faça uma degustação de enchidos harmonizada com os vinhos soalheiro. Para começar, um soalheiro espumante Alvarinho. É um espumante clássico, é um espumante feito com fermentação em garrafa. É muito fresco, muito frutado, é isso que nós pretendemos. Um espumante que seja diferente da denominação da origem de champanhe e um espumante que mostre efetivamente o nosso território e a fruta da casta Alvarinho. Vamos-lo casar com umas costelinhas de porco bízaro, 100% porco bízaro, que tem gordura intramuscular. Segue-se o Alô, com um nome que nasce da fusão de Alvarinho e Loureiro e que lembra a famosa série de humor britânica Alô Alô, ao mesmo tempo séria e divertida, tal como o vinho que a família procurava. É o soalheiro mais descontraído, mais despreocupado. Vamos provar este Alô com salpicão. O salpicão também é muito puro, muito direto. E o Alô, tal como o soalheiro clássico, mas enfim, neste caso concreto escolhemos o Alô, por ter bastante fruta, bastante frescura, consegue realçar todos os sabores que tem um fumado. Finalize a experiência na varanda, em contacto direto com o misticismo da paisagem de Melgaço e a expressão mais evidente da sustentabilidade da soalheiro, o vinho Terra Mater. Este vinho é feito só com uvas da quinta de soalheiro e é engarrafado sem filtração. Ideal para beber em sintonia com o meio ambiente. As cores do outono chegaram ao Monte Prado Hotel & Spa, em Melgaço. Situada entre os gerês e as cadeias montanhosas da Galiza, esta unidade de quatro estrelas é perfeita para quem procura dias tranquilos na companhia do Rio Minho. O hotel atravessa um período de renovação. Irá tornar-se mais moderno, mas mantendo o conforto que o caracteriza. A unidade é muito procurada pelos utilizadores do centro de estágios de Melgaço e os 50 quartos têm em conta essa vertente descontraída e funcional. O conceito é simples. Proporcionar descanso num ambiente sóbrio e onde se pode desfrutar de terraços com vista para a serra. Aproveite para conhecer o River Spa e desfrutar do jacuzzi, da piscina e dos tratamentos. É um spa constituído por sete salas de tratamentos em que as pessoas poderão fazer vários tratamentos disponíveis. Tentamos que os tratamentos que proporcionamos ao cliente sejam todos um pouco ligados ao que temos aqui. Temos desde banhos de espumante e de vinho alvarinho, até simples óleos de castanha, de amêndoa, ou tudo coisas que nós percebemos que são daqui da natureza e que podemos apostar nelas para criar uma sensação ao cliente. Antes de pedir uma refeição no restaurante fural de Melgaço, pode passar pela Enomatic e servir-se de um vinho a copo. Estará à temperatura ideal para harmonizar com a comida. Peça, por exemplo, um rubalo com purê de couve-flor e termine com uma sobremesa típica de Melgaço, o bucho doce. Depois do almoço, parte à descoberta da área envolvente. Há um passadiço generoso que acompanha o rio. Aventure-se até à margem e contemple a beleza desta linha de água às portas de Espanha. No próximo dia 12 de novembro, chega às bancas o guia Enoturismo Wine Tourism by Boa Cama Boa Mesa Expresso. Trata-se de um guia bilingue que apresenta as melhores experiências de enoturismo nas várias regiões vitivinícolas portuguesas. Aventure-se de um guia bilingue que apresenta as melhores experiências de enoturismo nas várias regiões vitivinícolas. Este programa é patrocinado por Gama Crossovers da Nissan.